Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Tecnisa referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí como foi a performance da empresa, começando aqui pela ADRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes também. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 84,2% de 237.347 para 437.120, um crescimento de 199.772. Os custos aumentaram 98,7% de menos 209.523 para menos 416.253, um aumento de menos 206.729. Com isso, o lucro bruto caiu 25% de 27.824 para 20.867, com custos bem elevados aqui. As despesas vendas gerais administrativas recuaram 8,4% de menos 93.970 para menos 86.000, um recuo de 7.940. As outras despesas ou receitas operacionais aqui, saldo de outras receitas, passaram de 60.000 para 7.269, uma queda de 87,9% ou menos 52.773. Equivalência patrimonial passou de 28.775 para 23.501, uma variação negativa aqui de menos 5.274 ou menos 18,3%. Com isso, o lucro operacional aqui em 2022 de 22.671 virou um prejuízo operacional aqui em 2023 de menos 34.393, uma variação de menos 57.000 ou menos 251%, apesar do que tem da receita aí, os custos pegando bastante. Resultado financeiro líquido passou aqui, despesas financeiras de menos 12.996 para menos 9.000, uma queda de 30,7% nas despesas financeiras ou 3.984. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui de um lucro de 9.675 para um prejuízo de menos 43.405, variação de menos 53.000. Imposto de renda, contribuição social aqui em 2022, menos 7.375 para menos 11.862, variação de menos 4.487, com isso fechou aqui 2022 com um lucro de 2.300 para um prejuízo aqui em 2023, menos 55.267, a variação de menos 57.567, e atribuída aos sócios de 1.045 para menos 56.168, variação de menos 57.213. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 3,92, com base na cotação R$ 2,92, uma queda de R$ 1,00 ou menos 25,5%. Um ano antes elas valiam R$ 2,80, com base na cotação R$ 2,92, um ganho de R$ 0,12 ou 4.3% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,57, fecharam o ano valendo R$ 4,02, um ganho de R$ 1,45 ou 56.4% aí. Estava bem devolvendo R$ 56.4, aqui R$ 4,3 de um ano para cá e aqui já caiu 25% em 2024. Então elas ainda acumulam alta de R$ 4,3% de um ano para cá, ok? Vamos ver aqui, a receita subiu R$ 84,2%, o lucro bruto caiu 25%, lucro operacional aqui, passou de um lucro para um prejuízo operacional. Aqui fechamos também no negativo em 2023, antes dos tributos, de um lucro para um prejuízo aqui. E também aqui em 2022, o lucro e a tribunal sócios passaram aqui de lucros para prejuízos, ok? Vamos ver aqui alguns indicadores então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,76. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,92. E o PL está negativo aqui, últimos 12 meses, menos R$ 3,83 em função dos prejuízos. PSR 0,49, o PSR bom, porém o PSR baixo aí tem que ser utilizado em conjunto com outros indicadores e bons resultados, né? PVP 0,4. A ação está com desconto de 59,8%. Estamos pagando R$ 2,92 por uma ação que vale R$ 7,26, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui, menos 10,5% em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses, menos R$ 56,168. E um patrimônio líquido de R$ 534,524. Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, variação negativa aqui, uma queda de R$ 56,903 aqui, negativo, redução de R$ 591,428 para R$ 534,524. Capital social realizado permanece o mesmo aqui, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valores de mercado R$ 214,967 com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 2,971 e possui um prejuízo acumulado de R$ 1,293,000. A alavancagem aqui, pelo patrimônio líquido está em 115,7%, considerando uma dívida líquida de R$ 618,701 e um patrimônio líquido de R$ 534,524. Vamos ver o gráfico então, vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 2,57 e corrigiu aqui, até o mês 4, 5, mercado feliz com a queda da Selic, porém voltou a corrigir aqui, pegou um pouquinho aí do bom humor de final de ano, porém voltou a corrigir aí então, então não fez muito progresso não, de um ano para cá aí está quase no mesmo lugar, apesar das altas e baixas aí das oscilações, está quase no mesmo lugar. Então ela fez uma montanha aqui, 2020, lá nos R$ 20,00 e desde então aí só correção, sempre olho nos indicadores, não somente aí nos números ou acompanhando aí o oba-oba do mercado, o mercado vai se animando, vai pegando carona aí, então sempre atenção aqui, 2017, lá nos R$ 25,00, lá nos R$ 30,00 antes ali né, então sempre cuidado aí né, sempre olho nos números. Vamos ver mais alguns números aqui então, falando em números. Do 4T22 para 1T23 a receita subiu 81% de R$ 77.156 para R$ 139.730 e o lucro caiu 73,7% de R$ 15.786 para R$ 4.146. Do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 27,1% para R$ 101.811 e o lucro subiu 10,4% para R$ 4.577. E aqui para o 3T23 a receita caiu 15,6% para R$ 85.921 e um prejuízo aqui de menos R$ 7.987. Do 3T23 para o 4T23 a receita subiu 27,6% para R$ 109.658, porém o prejuízo aumentou 612% de menos R$ 7.987 para menos R$ 56.904. Apesar do ganho de receita aí, olha aqui na curva que o lucro prejuízo vem fazendo. Vamos ver semestres aqui então. Do 1T23 para 2T23 a receita passou de R$ 241.541 para R$ 195.579, uma queda de 19% e o lucro de R$ 8.723 para um prejuízo de menos R$ 64.891. Do 2T23 para 2T23 a receita passou de R$ 149.302 para R$ 195.579 e o lucro de R$ 17.442 para um prejuízo de menos R$ 64.891. Do 1S2022 para 1S2023 a receita passou de R$ 88.000 para R$ 241.541 e o prejuízo aqui de menos R$ 16.397 para um lucro de R$ 8.723. Olha aqui na curva também, receita, lucro, prejuízo ali. Vamos ver aqui 2021, 2022. De 2021 para 2022 a receita subiu R$ 62,2% de R$ 146.363 para R$ 237.347. O prejuízo aqui de menos R$ 184.724 para um lucro de R$ 1.045. E aqui já observamos, 2022 para 2023 fechou aí no prejuízo apesar do ganho da receita, né? Então a empresa aí ainda possui muitos desafios pela frente, né? Apesar do ganho aqui na receita, vemos aí um prejuízo aqui e questões aí que precisam, né? Ser observadas bem de perto aqui, os custos aqui e os indicadores, né? Sempre olho nos indicadores. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Tecnisa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra empresa também. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.